Olá pessoal, aqui quem fala é Samanta, eu sou produtora orgânica agroecológica no sítio Expansão Agroflorestal, trabalho com sistemas agroflorestais e educação e eu sou uma das novas integrantes do grupo do Ortemos. Eu estou aqui nesse vídeo de hoje para falar duas coisinhas para vocês. A primeira é que a gente vai iniciar um novo formato de vídeo, a apresentação em PowerPoint, que vai ser hoje, e o segundo é sobre a temática do nosso vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre soluções caseiras, práticas que a gente pode estar adotando para lidar com os insetos indesejáveis da nossa produção. Quer aprender? Bora lá! Oi pessoal, aqui quem fala é Samanta, eu sou produtora orgânica agroecológica em Piracicaba, eu trabalho no sítio Expansão Agroflorestal junto com o João, e hoje eu vim apresentar para vocês algumas soluções, algumas práticas que a gente pode estar adotando no nosso dia a dia, quando a gente tem algum ataque daqueles insetos indesejáveis, certo? Então, a primeira coisa que eu queria refletir com vocês é essa questão do termo pragas. Na agricultura convencional, o pessoal costuma chamar esses insetos, esses vírus, essas bactérias que comprometem a nossa produção de pragas. Numa agricultura agroecológica, a gente ressignifica esse termo, a gente passa a chamá-las de indicadoras, porque na verdade são seres da natureza que estão aparecendo por algum motivo, que estão nos indicando que algo não vai bem. Então, a gente tem que mudar essa leitura, a gente tem que entender o porquê que aquele indivíduo está atacando a nossa produção, certo? Então, a gente muda, né? Não é uma praga, um ser indesejável, é um ser da natureza que está nos alertando, certo? Que o nosso trabalho não está sendo bem feito. Então, a partir de agora, a gente denomina esses insetos, esses vírus, bactérias, fungos que comprometem a nossa produção como indicadores, certo? E aí, a partir dessa nova leitura, a gente tem que interpretar tudo o que está acontecendo, compreender quem são esses insetos e definir como que a gente vai controlar, né? Então, existem formas da gente evitar que isso aconteça ou controlar quando o problema já está acontecendo. Para evitar, a gente trabalha com a forma preventiva, certo? Prevenir é melhor do que remediar, já dizia o ditado, né? Então, para prevenir, para evitar que isso aconteça, a gente tem que ter um manejo sempre em dia. O que é isso, né? É você estar sempre cuidando da água. A sua planta, ela não pode sofrer um estresse hídrico. O que é o estresse hídrico? É aquela coisa de a falta de constância. Ela recebe água, de repente, ela fica uma semana sem receber água. Aí, você vai lá e encharca. É um estresse. Ou ela está recebendo muita água. Ou ela não está recebendo nada de água. Ou ela está recebendo dia sim, dia não. Então, esse estresse, essa falta de constância, pode comprometer. Outra coisa que pode comprometer também é a falta de biodiversidade. Se a gente tem um ambiente diverso, cheio de plantas, a gente tem muitos alimentos para todos os seres. Então, esses seres que podem comprometer a nossa produção vão aparecer. Mas, ao mesmo tempo, aqueles outros insetos que vão comer esses seres, como a joaninha, também vão aparecer, porque tem alimento para todo mundo. Então, a diversidade também é um ponto para a gente trabalhar na prevenção. Outro ponto é a visão do solo. Um solo que está sadio, saudável, cheio de micro-organismos, fofinho, grumoso, úmido, protegido, é um solo sadio. É um solo que deixa as nossas plantas também sadias e saudáveis. Então, se a gente tomar esse cuidado com o nosso solo, manter o solo sempre coberto, ou com cobertura morta, com folha, com madeira, ou com cobertura viva, com muitas plantas, a gente está favorecendo a manutenção de um solo vivo. E isso, consequentemente, deixa as nossas plantas sadias. Outros detalhes também é a nutrição. Nossas plantas têm que estarem bem nutridas, seja por adubação verde, seja por composto que a gente está colocando, ou por outros nutrientes, outras formas de adubação. A gente tem que nutrir nossas plantas, principalmente quando a gente inicia um sistema. Se esse sistema já está mais velho, você já está fazendo poda, já está trazendo material orgânico, ele já está com o solo melhorado, é uma coisa. Agora, se você acabou de iniciar o seu processo, com toda certeza você vai ter que dar um input inicial para esse sistema, que seria a adubação inicial. Então, de forma geral, trabalhar com a prevenção é esse olhar, para a água, para a diversidade, para o solo, para a nutrição, entendeu? E outras coisas também, né? Se preocupar com a fisiologia da planta. Se a planta gosta de sol, ela tem que estar no sol. Se a planta gosta de sombra, ela tem que estar na sombra. Se ela é de sombra e está no sol, ela vai ficar estressada. E se ela ficar estressada, com certeza alguém vai vir atacar ela, certo? Então, a gente tem que manter sempre as nossas plantas sadias. É o mesmo princípio da nossa saúde. Se a gente quer ter uma saúde em dia, não quer ficar gripado, não quer ficar doente, a gente tem que se alimentar direito, a gente tem que dormir bem, tem que praticar atividade física, tem que cuidar da saúde mental. Então, são várias coisas que a gente se preocupa para não ficar doente. E a planta é a mesma coisa. Mas assim, Samantha, né? A gente sabe que o dia a dia é difícil, que a gente tem muita coisa para fazer, que às vezes a gente não consegue manter o cronograma em dia. Às vezes, não dá para fazer tudo. E aí, o que acontece? Acontece um ataque. Acontece, assim, nossas plantas estão sendo destruídas pelas formigas, estão sendo punidas, estão sendo sugadas pelo pulgão. Alguma coisa está dando errado, porque eu não consegui fazer tudo certinho. E aí que entra o nosso controle corretivo. Aí que a gente vai ter que entrar com uma ação imediata para matar, para eliminar aquele ser, aquele ataque indesejável do que está acontecendo, certo? Então, existem alguns métodos que a gente pode controlar. Esses métodos, eles são classificados em três formas. Os métodos mecânicos, físicos, os métodos biológicos e os métodos químicos. Todos podem ser de forma natural ou não, certo? Mas os métodos aqui que a gente vai estar trabalhando são mais dessa perspectiva do natural, tá bom? O método mecânico, o método físico, é aquele que eu preciso de algo físico para controlar. Ou eu vou lá e cato a lagarta, ou eu esmago a lagarta, ou eu coloco uma isca que fica na minha área e o bichinho vem e fica grudado, como essa isca da garrafinha. Então, são métodos mais trabalhosos, eu diria, né? Menos eficientes, porque, por exemplo, aqui no nosso Maracujá, eu saía de manhã, eu e o João, e fazíamos a catação das lagartas, que eu vou mostrar para vocês mais tarde por que eu catava as lagartas. Mas dá mais trabalho, certo? Às vezes, a gente não tem esse tempo hábil, então, talvez, essa estratégia não seja a melhor no seu contexto. Por isso que cada contexto, cada situação, é um método que a gente vai usar, tá bom? Aí tem o método de controle biológico, que é o mais incrível, que é o controle que a natureza faz. Quando a natureza, ela está em diversidade, né? Quando eu tenho várias espécies, eu tenho um ambiente saudável, ela mesmo se regulariza, digamos assim, né? Por exemplo, a joaninha. A joaninha, ela faz muito bem na nossa horta. Por quê? Porque ela come a lagarta. Então, o controle biológico é um ser controlando o outro ser. Aqui eu trouxe outros exemplos para vocês ficarem ligados das possibilidades que a gente tem, né? Não é só a joaninha que faz esse controle biológico. A vespa. A vespa, ela é muito legal. Ela também come a lagarta. Aqui em casa, né? Ao redor da nossa casa, eu tenho vários enxames de vespas. Por quê? Porque elas vão lá no meu sistema agroflorestal e fazem o controle. Inclusive, tem uma planta que chama mata-pasto, que é do nosso contexto aqui. E essa planta atrai a vespa para ser polinizada, porque a vespa também é um polinizador. E, ao mesmo tempo que atrai a vespa para a polinização, ela faz com que a vespa fique ali naquele ambiente. E, estando naquele ambiente, a vespa começa a perceber que ela tem alimento, que ela tem lagartos para comer. Então, ela faz esse controle. É muito legal. A cigarrinha, aquela cigarrinha que dá no milho, sabe? Essa da foto direita, ela também faz controle. Ela não é um indivíduo que compromete danos à nossa produção. Então, a gente tem que acostumar esse nosso novo olhar, né? A gente tem que olhar ali e entender. Esse ser, ele é benéfico ou ele está me dizendo alguma coisa, está comprometendo a minha produção? A gente tem que fazer essa leitura do contexto como um todo, certo? Bom, mas além desses métodos, a gente tem o método mais tradicional, que é o método mais rápido, digamos assim, que é o método químico. Esse método químico é quando a gente usa alguma substância e aplica na nossa produção. A gente pode aplicar uma substância orgânica à base de plantas, de vegetais, ou a gente pode aplicar uma substância inorgânica. Todos permitidos na produção orgânica, tá? Essa solução inorgânica, ela não é a base de planta, ela é a base de minerais, de nutrientes, enfim, não é da natureza vegetal, certo? Então, eu aqui vou apresentar para vocês algumas possibilidades de método de controle químico para controlar insetos. Existe todo um universo focado nos vírus, nas bactérias, nos fungos, mas aí a gente precisaria de mais tempo para conversar um pouquinho mais sobre cada um, certo? Então, a gente aprendeu que existe um método de controle, qual você vai escolher vai depender da sua situação, mas aí a gente definiu que vai usar um método de controle químico, certo? Então, como eu vou usar o químico, eu tenho que considerar alguns pontos antes de aplicar no campo. Então, alguns pontos que eu vou considerar é que ferramenta que eu vou utilizar? Eu vou usar uma costal, que é essa de 20 litros? Eu vou usar um burrifador de 3 litros? O que eu vou usar? Porque isso vai influenciar na dose, né? Se eu tenho uma costal de 20 litros, eu vou ter que ter uma dose desse preparado para 20 litros. A concentração é essa. Então, quanto de extrato de fumo, por exemplo, para 20 litros? Ou quanto de extrato de fumo que eu vou usar para 3 litros? Então, isso é relacionado à dose. A dose é o primeiro ponto que a gente tem que tomar muito cuidado. Se na receita diz 100 ml para 20 litros, você vai usar 100 ml. Você pode colocar mais. Só que aí você pode queimar suas plantas, entendeu? Então, a dose pode matar ou ela pode não ter efeito. Mas o pior de tudo é uma dose muito alta que mata suas plantas. Outra coisa a se considerar, além da dose, é a frequência. De quanto em quanto tempo eu vou aplicar aquilo ali? Vou aplicar toda semana? Vou aplicar a cada 15 dias? A cada mês? Enfim, tem que tomar cuidado com isso. É muito sério. Eu vou contar até uma história para você. Aqui em casa, eu fiz uma nutrição para as plantas. Eu fiz uma nutrição, criei ali, apliquei no campo e as plantas ficaram muito bonitas. Responderam bem. Começaram a soltar brotinhos novos, bem vigorosos. Opa! Daí eu pensei assim, semana que vem eu aplico de novo, né? Porque está muito bonito. Respondeu muito bem. Então, eu tinha uns pepinos. Eles tinham mais umas duas semanas de vida, tá? Eu quis aplicar a nutrição para dar um boom e ver se eles melhoravam. Só que nessa minha receita, a nutrição tinha que ser feita a cada 15 dias. E eu fiz na outra semana. Então, eu não esperei o tempo que tinha que esperar. O que aconteceu? Eu acelerei a morte dos meus pepinos. Matei todos. Se eles já estavam debilitados, eu terminei de matar. Porque eu não respeitei o tempo de carência da aplicação. Que era a cada 15 dias. E não a cada semana. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a frequência. A dose e a frequência. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é o local. Eu vou fazer uma aplicação foliar ou uma aplicação de solo, via solo. Então, são coisas diferentes, né? Em geral, os inseticidas naturais ou não, eles são aplicados na folha porque está tendo um ataque na minha folha, né? Os bichinhos ou eles estão sugando a ceva ou eles estão comendo a minha folha. Então, em geral, os inseticidas são via foliar. Os adubos variam. Se for um adubo que eu preciso de uma resposta imediata, com fonte de nutrientes, eu posso aplicar na folha. Mas se for um adubo biológico, um adubo à base de micro-organismos vivos, eu posso aplicar na folha. Mas o ideal é eu aplicar no solo para vivificar o solo, certo? Mas na folha também tem uma resposta bem legal, né? É como se estimulasse a planta a se proteger, a se fortificar. Então, também é bacana usar na folha, tá? Mas existem essas duas possibilidades de aplicar, na folha ou no solo. Na folha, a resposta é mais imediata. No solo, ela leva um pouco mais de tempo. No solo, a concentração é um pouco maior. Na folha, é um pouco menor, certo? E aí, além disso, eu também tenho que me preocupar com o horário de aplicação. Eu não posso aplicar a qualquer hora. Eu tenho que aplicar quando está bem fresquinho e quando está úmido. Em geral, a umidade está alta quando é bem cedinho ou quando é final de tarde. Aqui em Piracicaba, agora, é muito quente. É uma época de seca. Só que de manhã bem cedinho, seis, seis e meia, ainda está úmido. Até umas oito, oito e meia, a umidade aqui fica até 70%, 75%. Depois, começa a ficar muito quente. Então, na minha condição, o melhor horário para ficar é sempre de manhã bem cedinho. Até no final da tarde, não está uma umidade alta, né? E como é que eu vejo a umidade do ar? Eu entro na internet e coloco lá, previsão do tempo. E lá na previsão do tempo, sempre, eles me dão a umidade relativa do ar. Quanto de umidade, né? Mas aí, tem a questão do semiárido. O semiárido é muito seco. Então, provavelmente, antes de aplicar, mesmo sendo bem cedinho, você vai ter que molhar as suas plantas antes. Para garantir que já esteja tudo úmido. E garantir que elas absorvam aquilo que você está aplicando. Porque como é que funciona? As plantas, elas trocam gases. Trocam gases com a atmosfera, né? A água também, através dos seus estômatos. Ou seja, são portas que elas abrem e fecham. Elas abrem para entrar oxigênio, sair, ou entrar CO2, sair oxigênio, para fazer as trocas gasosas. E também por conta da água, né? Elas transpiram através dessas portas. E essas portas, que são os estômatos, só estão abertas quando está muito úmido. Quando está úmido. Quando está muito quente, ela fecha essa porta, ela fecha o estômato, para não perder água, para não perder nada que ela tenha ali dentro. Então, por isso que a gente tem que trabalhar com a natureza. A gente tem que ver quando que ela está com essa porta aberta, para a gente aplicar e ter um resultado mais eficiente. Certo? Aí, por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre cada inseto, né? Existem pessoas profissionais que se aprofundam, que compreendem a ecologia desses insetos profundamente. Eu só vou apresentar para vocês o básico que a gente precisa entender para saber como agir. Então, esse ataque desses insetos, ele é um inseto, o inseto, aliás, é um sugador? Não, ele é um cortador. Não, ele é um mastigador. Putz, mas o que é isso? Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês. O sugador é aquele que suga a seiva, tipo o pulgão na nossa folha de porro. Ele fica ali só sugando, 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 e ele tira tudo, ele seca a planta. A planta, ela vai encarquilhando, assim, ela vai fechando, fechando, fechando até mover. Então, ele mata a planta. E o pior do sugador não é isso. O pior é que ele faz um furo na planta e é como se ele abrisse uma portinha. E aí, ele abre essa portinha e permite que o vírus entre. Então, os sugadores são vetores de virose, certo? Então, quando a gente tem um problema de virose, que é o mais drástico, a gente tem que eliminar aquelas plantas que estão com virose. E a gente tem que eliminar os vetores. Então, quando a gente tem virose no nosso espaço, provavelmente tem um percebejo, tem um pulgão, tem uma mosca branca, tem uma tripse, tem alguém que está abrindo a portinha da planta e permitindo que a virose entre, certo? Então, o sugador é bem... Se a gente tem um ataque de insetos sugadores, assim, que já espalhou na nossa produção, a gente tem que entrar com uma medida mais drástica, tá? Não adianta mais trabalhar com prevenção. Aí tem que ser controle e controle drástico. Mas a gente vai falar disso um pouquinho mais lá na frente. Aí, além dos sugadores, a gente tem os mastigadores, que são as famosas lagartas, as vaquinhas, os besouros, aqueles que ficam comendo, comendo, comendo a folha, comendo, 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 até acabar com tudo. Ou aqueles que fazem a broca nas nossas abobrinhas, né? Então, faz o buraco, entra lá e vai comendo. Ele come a planta inteira. Eu queria ressaltar pra vocês aqui a vaquinha. A vaquinha é essa da esquerda, a primeira da esquerda, que parece uma joaninha, mas não é uma joaninha. A joaninha, ela é vermelha e preta, e ela é redondinha. E a joaninha faz o controle biológico, ou seja, a joaninha é benéfica, a joaninha faz bem pro nosso sistema. A vaquinha, não. A vaquinha come tudo e acaba com tudo. Então, a vaquinha é uma preocupação. E a vaquinha, a gente tem ela dessa cor, verde com amarelo, e a gente tem ela também marronzinha. E a vaquinha, ela se desenvolve no solo, tá? Então, quando a gente vai fazer o controle da vaquinha, a gente aplica na folha, mas também aplica no solo, tá bom? E o percevejo, ele tem o comportamento, né? Então, ele tem um certo tipo de comportamento. Então, quando eu vou fazer uma aplicação para o percevejo, eu começo a aplicar de baixo pra cima da planta, certo? Porque ele vem de baixo pra cima. Então, eu começo assim. Só uma dica aí de aplicação. E aí, também tem os cortadores. Os cortadores são as formigas, certo? As formigas são aquelas que cortam e levam. Não é que nem uma vaquinha que fica comendo no lugar. Ela corta e leva. Ela corta e leva para o fungo dela. Então, quem alimenta a formiga não é a folhinha. É o fungo. Então, quando a gente quer controlar a formiga, a gente tem que matar o fungo da formiga. E não a formiga. Porque se a gente mata o alimento dela, a gente acaba com ela. Mas se a gente tenta matar ela e continua com o fungo, logo elas se reproduzem e bombam de novo no nosso espaço lá, comprometendo a nossa produção. Mas a formiga, ela é um indicador de um solo compactado, né? Ela vem para descompactar. Então, é como cada inseto, né? Não tem como ficar dizendo o porquê de cada um aparecer aqui. Mas a formiga é principalmente para os solos compactados e solos ácidos. É alguma questão mais com o solo, tá? As outras são mais com a planta ou deficiência também. Aí aqui a gente vai entrar um pouquinho nas questões mais práticas. Nas soluções que a gente pode estar adotando para eliminar esses insetos indesejáveis no nosso espaço. Então, o primeiro controle aqui que eu tenho para vocês é um controle físico, que a gente viu lá, é a isca na garrafinha pet. Então, esse é o princípio da cor. Esses insetos, a vaquinha, a cigarrinha, a mosca branca, eles são atraídos por uma cor amarela. Descobriu-se que na natureza existe essa coisa de atração por fios. Então, você faz uma isca amarela, grudenta, e atrai eles e deixa eles grudadinhos lá. Isso é mais um controle preventivo, tá? Se o teu espaço, ele já está atacado por faquinha, já está infestado, esse controle não vai adiantar muito. É mais preventivo. Então, como é que a gente faz essa isca? A gente precisa de uma garrafinha pet, vai precisar de tinta amarela ouro, vai precisar de breu branco em pó e óleo de cozinha. Então, primeira coisa, você vai pegar essa tinta. Se tiver um solvente melhor, joga um pouquinho de solvente e mistura dentro da garrafa até pintar tudo. Pinta a garrafa por dentro, de amarelo. Deixa secar. Mas deixa secar bem. Porque se você não deixar secar bem, quando você levar para o campo, a tinta vai escorrer para baixo. Isso já aconteceu comigo. E aí, deixou secar bem, você prepara a cola. Então, a cor vai atrair e a cola vai segurar. Aí, você vai derreter em banho-maria o breu com o óleo. Bem pouquinho no calor, tá? Senão ela fica dura já. Tem que ser bem pouquinho e rapidinho. Por isso que é melhor o pó. Derrete, faz uma cola e aplica na sua garrafa. Depois de aplicar, você leva para o campo e espalha lá. E aí, você vai ter que refazer essa cola a cada 15 dias, mais ou menos. Isso que é o porém dessa isca, né? Você tem que ficar refazendo a cola, reforçando ela. Então, aqui a gente tem algumas imagens desse passo a passo. A tinta dentro da garrafa, preparando a cola, aplicando a cola na garrafa e levando para o campo, tá bom? Ah, uma coisa legal nessa garrafa é pela cor. A cor amarela controla vaquinha, cigarrinha e mosca branca. Se a gente tiver problema com tripse, que também é um sugador, a gente usa a cor azul, tá? Então, dá para a gente pesquisar na net, dependendo do problema que a gente tem, que cor que a gente pode estar usando, que a gente pode estar usando. Aí, vamos lá. O próximo é um controle químico orgânico, tá? Orgânico, porque ele é a base de plantas. Esse controle, ele é legal como preventivo. Você pode estar aplicando a cada 15 dias aí. Quando tem uma seta, tem alguns insetos aparecendo, mas não é uma infestação muito grave. Então, você começa a usar isso aí, né? O extrato de fumo, pimenta, alho e sabão neutro. Então, esse extrato, ele, ao mesmo tempo que é inseticida, que ele mata quem come a folha, ele também é repelente para alguns insetos, por conta do alho, inseticida por conta do fumo e da pimenta. O sabão neutro é um espalhante, então a gente aplica ali e ajuda melhor a espalhar na folha, tá? Então, para fazer esse extrato, como é que a gente faz? A gente primeiro prepara o extrato de fumo, pimenta e alho, tá? Primeira coisa. Então, para fazer o extrato, a gente precisa de álcool, vai precisar de um litro de álcool, 100 gramas de pimenta, da pimenta mais braba, 100 gramas de fumo, 100 gramas de alho. Vai misturar tudo e vai deixar no recipiente por, no mínimo, sete dias. O ideal são 14 dias, tá? Deixar lá, fazer uma tintura boa. Quanto mais tempo, melhor. Mais curtido fica, mais forte, entendeu? Por isso que o ideal é deixar no mínimo 14 dias. Mas, às vezes, está com muita pressa, muito problema, faz com sete. Então, depois de fazer esse extrato, depois de pronto, você vai preparar a sua solução para botar na costal e levar para o canto. Então, para 10 litros de água, você vai usar 100 ml desse extrato e 50 ml de sabão neutro líquido. Vai mexer, botar na costal e aplicar. Se você tiver uma infestação, você pode aplicar uma vez por semana. Se você tiver como preventivo, aplica a cada 15 dias, tá bom? Então, aí, uma outra estratégia aí que a gente pode estar adotando. Lembra para vocês que eu falei que eu fazia a capação das lagartas toda vez de manhãzinha? Era para fazer um nozódio. Então, o nozódio é o princípio da homeopatia. É eu usar o ser contra ele mesmo. É o mesmo princípio da vacina, né? Eu coloco o vírus dentro de mim, estimulo o meu corpo a produzir anticorpo, e depois ele fica meio que blindado, né? Então, o nozódio é a mesma coisa. Então, são doses até homeopáticas que a gente aplica no canto. Você pode fazer nozódio de lagarta, nozódio de vaquinha, nozódio de pulgão. Pode fazer do que você conseguir catar, né? Eu fiz da lagarta porque era o meu maior problema aqui, a lagarta. Meu maior problema foi lagarta e perceber, tá? Então, a lagarta eu consegui controlar com nozódio e com o controle biológico que eu faço. A base de bacilos turigienses. Eu comprei um fermentinho e reproduzi aquele micro-organismo para jogar no canto. Mas isso é uma outra aula, uma aula de nutrição, né? Só que o nozódio foi o meu controle também, né? Então, para fazer o nozódio, como é que a gente procede? Eu vou precisar de álcool e lagartas vivas, certo? Ou pulgões vivos. Para fazer com pulgão, eu recomendo pegar as folhas. E o princípio da tintura é sempre o mesmo. Eu preciso de 70 partes de álcool para 30 partes de lagartas. Digamos que eu tenho um recipiente, né? Aqui. Então, 70% vai ser álcool e o resto, 30%, vai ser a lagarta, o pulgão, ou a vaquinha. Enfim, se você tiver uma balança, você consegue fazer essa proporção. Aí eu vou preparar esse produto. Então, eu coloco o álcool, coloco as lagartas e deixo lá. No mínimo, 7 dias. Ideal, 14 dias. Quanto mais tempo, melhor. Certo? E aí, eu vou jogar no campo. Depois de preparar esse meu extrato, eu levo para o campo. Então, eu vou usar 25 ml desse extrato para 10 litros de água. Isso é mais como um preventivo. Você pode estar aplicando quinzenalmente. Ou quando você tem uma infestação a cada semana. Então, você pode aplicar o nozódio junto com o extrato de fumo. Na mesma costal, você prepara os dois, entendeu? Como são inseticidas, você pode misturar. Quando é um biológico que você está aplicando no campo, por exemplo, o EM, aquele micro-organismo vivo, a base de arroz, esse você não pode misturar junto. Porque daí você vai estar matando o micro-organismo com esse inseticida, entendeu? Então, quando é inseticida, pode aplicar junto. Quando tem micro-organismo, quando tem uma nutrição assim mais viva, não dá para misturar. Então, você pega, vai aplicar, aplica o extrato de fumo já com o teu nozódio, tá bom? Aí, aqui, é um caso mais grave. Quando a nossa lavoura, ela está infestada. Nossa, ó Samanta, estou a ponto de arrancar tudo, porque está comprometendo minha produção. Vou perder tudo. Então, para não arrancar, a gente usa o NIN. O NIN, gente, é um inseticida natural, mas muito tóxico, muito agressivo. Ele mata tudo. Ele mata abelha, ele mata joaninha, ele mata coisas boas e coisas ruins. E o NIN, eu tenho que usar EPI. Eu não posso aplicar como eu estou, assim. O extrato de fumo, o nozódio, você não precisa usar proteção. Agora, o NIN, você precisa. Você precisa botar luva, você precisa botar máscara, você precisa se proteger para não entrar em contato com esse negócio. Aqui, na nossa produção, a gente ainda não usou o NIN. A gente não quis, teve até uma infestação, mas a gente optou por nutrição, perdemos um pouco das plantas, mas a gente não quis usar. Só que, assim, se a coisa está feia, a gente tem que usar, né? Para não perder produção. Então, eu vou apresentar para vocês, vou falar até de três formas de produzir, de preparar o NIN. A primeira é fazer o óleo da semente de NIN, é usar o óleo da semente. Então, para fazer isso, eu preciso da semente, tá? Para fazer isso, eu vou precisar colher a semente, despompar a semente, deixar ela secar um dia. Depois de mais seca, eu vou ter que triturar essa semente, para daí poder usar. Mas detalhe, se eu trituro essa semente num pilão ou num liquidificador, eu não posso mais usar esse pilão ou esse liquidificador para consumo. Porque ficou resíduo, ficou toxina e aquilo pode me intoxicar até, sei lá, se levar à morte, entendeu? Então, é muito sério. A gente não pode, vai ter que ser, aqueles recipientes, aquele liquidificador, aquele pilão, é só para NIN. Não é para mais nada agora, a partir de agora, entendeu? Por isso que é difícil produzir o óleo de NIN. Eu vou até recomendar que se compre. Porque é muito perigoso você mexer com ele. Mas você pode fazer com a semente. Então, como é que faz? Você vai lá, despolpa, deixa secar. Depois de seca, você pega 15 a 35 gramas de semente, sem a polpa, e bate. Isso que você bateu, você vai colocar em um litro de água. E vai deixar de 12 a 24 horas. E é isso, filtrado, que você vai aplicar no campo. Você tem que filtrar. Você tem que peneirar. Numa meia calça pode ser, que fica bem bom. Porque senão vai entupir a sua costal, entendeu? Então, em geral, tudo que a gente faz, a gente peneira antes. Para não entupir a costal, para não dificultar o nosso trabalho no dia a dia. Então, você vai aplicar esse chorinho, esse um litro na folha. Mas, gente, quando eu digo aplicar na folha, é só um choro. É só uma chuva rápida. Não é ficar lá molhando, molhando, molhando. É só um pouquinho. É assim, é uma chuvinha de leve que passa em todas as folhas. Em todas as plantas, entendeu? Então, esse controle, ele pode ser feito a cada 15 dias. Mas, eu ressalto que o NIM, eu só uso, só recomendo, quando a questão está muito grave. Por exemplo, eu estava conversando com uma agricultora, a Rosa, e ela está com problema de virose nos pimentões. Nesse caso, quando a virose já chegou, eu recomendo o uso do NIM. Por quê? A virose, ela vai ter que tirar todos os pimentões que estão contaminados, levar para longe, queimar, e aí aplicar o NIM para controlar os vetores. Porque deve ter alguém sugando as plantas, abrindo a portinha e permitindo que o vírus entre. Entendeu? Então, nesses casos que a gente usa o óleo de NIM. Tá bom? Também dá para fazer um produto à base da folha, tá? A folha do NIM. As maiores concentrações do princípio que é a inseticida do NIM está na semente. Mas a gente também consegue usar a folha. Então, para produzir com a folha, eu preciso pegar as folhas, deixar elas desidratarem, secarem por pelo menos 20 dias, para depois bater e diluir esse pó. Entendeu? Então, é uma outra estratégia também. Agora, elas demoram um pouco mais e o fazer elas, eu acho que pode ser muito perigoso. Porque o NIM é tóxico. Então, eu acabo recomendando a compra de algum óleo de NIM pequenininho, baratinho, certo? Por quê? Por que eu recomendo isso? Porque quando a gente está com a infestação batendo na nossa porta, a gente não tem mais tempo de produzir nada. Então, é melhor que a gente tenha alguma coisinha ali para salvar no momento que a gente precisa. Então, aqui até tem um óleo de NIM que eu nunca usei ainda, mas é um potinho assim. E se for aplicar, a dose desse óleo é 30 ml por 20 litros de água. Ou seja, é bem pouquinho que a gente aplica, certo? Para 20 litros de água e aplicação a cada 15 dias, tá? Ele é bem tóxico, é bem sério. Então, lembrem de usar o EPI, de se proteger quando for mexer com o NIM. E o NIM só em casos extremos, tá bom? Aí, agora aqui, eu não falei de nutrição para vocês, mas assim, eu prefiro trabalho com a nutrição das plantas ao invés do controle. Eu sempre tento deixar minhas plantas fortes e saudáveis para que elas não fiquem doentes. Então, a gente pode estar sempre usando aquele micro-organismo vivo, aquele EM, a base do arroz. Faz ele de forma líquida e aplica. E junto com aquele EM, a gente pode fazer essa receitinha aqui, ó. Essa receitinha para deixar nossas plantas mais resistentes, resistentes ao ataque de fungos, bactérias e vírus, para deixar nossa planta forte. Então, aqui é uma receita que eu tenho a inclusão de micronutrientes, que eu tenho cálcio pelo leite, o boro pelo ácido bórico e a sílica pela areia. Porque são micronutrientes que dão estrutura para nossa planta, que fortalecem as raízes, que fortalecem a estrutura, a planta ficar mais forte, mais vigorosa, certo? E a cinza da madeira, ela tem o fotássico e ela faz meio que uma capa protetora na planta, certo? Então, por isso que eu recomendo essa cauda como um fortalecedor. Mas essa cauda, eu recomendo aplicar junto com o EM, tá? Com o micro-organismo que o pessoal já aprendeu. Então, como é que a gente faz essa cauda? Cinza de leite, boro, a gente precisa de 5, 5 não, meio quilo de cinza de madeira, tá? É meio litro de leite, de preferência, leite direto do produtor, né? Direto da vaca, que não passou pelo processo de pasteurização. E a gente precisa também de ácido bórico, que a gente pode comprar em agropecuária, certo? A gente vai precisar de areia moída. Então, vamos lá. O ácido bórico, você compra numa agropecuária. Ele é baratinho também. O leite, você pega do produtor. A cinza, você queima uma madeirinha ali, pega a sua cinza. E areia moída é o seguinte. Você vai pegar a areia, vai pilar essa areia, vai bater, deixa ela bem miudinha. Miudinha, vai ficar batendo. Pila, 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 pila. Aí, quando ela estiver bem miudinha, você vai pegar uma meia fina e vai peneirar essa areia. Aquele pozinho que sair é o que você vai usar. Então, você usa bem pouco. Porque a sílica, ela também aumenta a refração, ela dá mais estrutura para a planta, deixa a planta mais rigorosa, mais forte, mais protegida. Então, como é que você vai preparar essa calda? Você vai deixar de molho na água a cinza, 12 horas pelo menos. Depois desse período, 12h24, tudo bem 24 horas. Você acrescenta o leite, acrescenta o ácido bórico, acrescenta areia. Mexe tudo e aí você peneira. Peneira, faz uma peneira base de meia fina, que é o melhor. Por quê? Porque daí você garante que não vai entupir a sua costal. Porque, gente, 20 litros nas costas, com o costal entupindo, é muito difícil no campo. Então, por isso que tem que peneirar, é bem sério. Aí, você peneira isso, joga na sua costal e aplica na planta. Naquele horário cedinho ou final de tarde, que está bem fresquinho. E isso pode aplicar nas folhas, tá bom? Então, você aplica a cada 15 dias, também como prevenção. E o que eu tinha para falar para vocês, pessoal, é isso. Aqui eu mostro a foto do nosso sistema. Antes da geada, nós tivemos uma geada atípica aqui na nossa região. Então, agora está tudo meio queimadinho. Também estamos enfrentando dificuldades de água, né? Acabou a água do nosso poço. Mas é isso, né? A gente é agricultor, nosso dia a dia é difícil. Mas a gente tem que lidar com esses desafios. Os desafios dos seres indesejáveis, também. Mas a gente tem sempre uma estratégia, né? Então, espero que tenha contribuído com vocês. Se vocês quiserem acompanhar um pouco do nosso trabalho no sítio, é só acessar a nossa página do Instagram, Expansão Agroflorestal. A gente também tem um trabalho no Ortemos, que divulga materiais pedagógicos. Então, acompanha a gente lá. E é isso. Obrigada pelo pessoal do CMA, que me deu esse espaço de fala. Espero que esse material possa contribuir com vocês. Um abraço, até mais.